Começa contando para mim como é que foi essa história de você começar a tocar a viola. Eu sei que você é super ligado no rock'n'roll e no blues, você fez aqui um som com um slide e tal. Como é que misturou isso? Em que momento a viola apareceu na sua vida? Eu lembrei até esses dias. Eu acho que a primeira vez mesmo foi quando eu estava viajando de férias em Santo Tomé das Letras, aquela loucura de... Em Minas, né? De chugrilo. E entrou uma folha de reis na casa que eu estava e eu comecei a chorar que nem criança. Depois, aquilo me despertou para esse universo, que minha família é do interior. Minha avó falava de folha de reis, de catira, essas coisas. Eu falava, não, eu quero saber de rock, quero saber de música e de energia. Aí, com o passar do tempo, você descobre que essa mesma energia que você busca no rock, você vai encontrar na música de viola. Comecei a tocar viola, aí comecei a me deparar com as afinações de viola eram as mesmas que eu tocava para usar blues. A gente tem esse mesmo universo aqui. Aí, depois, passando nisso, pintou o Matuto Moderno, que a gente tinha 15 anos. A gente faz essa brincadeira de rock com música de raiz brasileira. Muito bem. E, Cachoeiro, já teve contato com o blues através dos meninos aqui também? O D-Mem, lembra do D-Mem? Eu falei, o negócio é nós conversarmos nas cordas mesmo. Aí o pau quebrou bonito mesmo e o negócio soou bonito mesmo. O D-Mem é um dos maiores intérpretes de ragtime do mundo, assim, que eles tocaram junto, foi muito legal essa parada. Muito bacana. E essa influência da música latina na sua composição, Cachoeira? Como é que se dá? É, justamente, é o que eu sempre gostei do povo latino cantando. Eu gosto muito das músicas deles. As melodias são muito bonitas, não é? Então, eu entrei para o meio lá. Os primeiros dias erravam alguns espanhóis, mas fui acertando as coisas, não é? E as melodias também, aí encaixou certinho, está saindo essas coisas. Vamos ver se a turma gosta, não é? Muito bom. Bom, deu para ver que o som é totalmente universal, não por acaso o set percussivo aqui é todo misturado. Como é que é fazer esse som latino, cubano, indiano? Tem até viola na história. Como é que é fazer isso aí? A música latina, para mim, ela é muito presente. A música caipira já é um pouco afastada, porque na região onde eu nasci, faço fronteira com o Uruguai. Então, lá se ouve muito candombe, murga, e a música de Mercedes Sousa, Chacareira, samba, e viola não tem. Viola é muito fui aprender com esses caboclo aqui. Porque eu fui no Matuto Moderno, uma banda do qual eu faço parte, e lá eu toco a música caipira, mas de uma certa forma pop também, porque tem o pop rock e tal. E aqui eu exploro os timbres, a percussão da música do Peru, as queixadas que também tinham carreira usava, o Jair Rodrigues gravou, o Ayrton Moreira, essas coisas, e que tem tudo a ver com a música rural. E esses instrumentos são rurais. Aqui o instrumento bombo legueiro, que é da região de Santiago Listeiro, da Argentina. Aqui uma cabaça do Mali, que toca com os corás. Aqui eu tenho a tábua indiana, ali eu tenho o Du, que é um instrumento nigeriano. Aqui eu tenho as cabaças d'água, que é um instrumento superfeminino, também toca pelas mulheres, África Ocidental. O DAF, que é um instrumento turco, e também aparece em algumas regiões. E, bom, as congas. E o ritmo latino é, como eu te falei, sai natural tocar uma guarátia, um mambo. Isso, para mim, eu ouço desde criança. A música de Compai Segundo, a música de Mercedes Sousa, e também do rock and roll, aquela coisa de Charlie Garcia, e aquela coisa também eu gosto bastante. E isso eu tento levar com o timbre da percussão na música do Índico, humildemente, respeitando a cultura da folha de reis, do congado, da congada. E isso faz as catiras. Aqui mesmo eu uso uns tamancos de fandango, que é da região do sul também, que se toca na dança de fandango. E aqui se toca também as catiras, que também é sapateado. E aqui não há tábua de lavar roupa, que também os americanos, a música caipira deles. Então, é isso, é a mistura das coisas. E é uma troca. E é isso que é a percussão para mim. E esse baixolão também tem no Matuto, moderno, esse baixolão? Isso também tem, graças a Deus. Mas lá você toca um baixo elétrico também? Baixo elétrico também, bem dos infernos mesmo, aquele. Mas para essa formação aqui, só o baixolão. Não, aqui é coisa de anjinho. Mas tem uma cascavel aí dentro. Tem uma cascavel aqui dentro, morando aqui. Gente, alguém fez uma pergunta aqui, que é quase um poema. Eu queria, por favor, que a pessoa aqui fez, lêsse para mim, porque eu não estou entendendo muito bem. Quem foi que escreveu? Quem foi? Quem? É médico, não é? Não, a letra até que está bonita. Eu estou sem os óculos hoje, mas eu não estou entendendo sobre fusão, sertão, coração. Pode, por favor. Porque do fundo do sertão tem em vocês a inspiração. Vem tocar o nosso coração para trazer toda a fusão. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Bom, é um poema, não tem nem o que dizer. O que eu vou falar? Muito obrigado. É isso tudo aí mesmo. Vocês têm discos juntos, não é? Vocês dois? A gente tem esse disco que a gente tocou. 70% do repertório que a gente tocou hoje era um disco chamado Viola Caipira, Duas Gerações. Está lá fora, para quem quiser. Mas o Cachoeira já tem três discos solos. Tem um DVD. Mas tudo moderno, a gente tem cinco discos. Eu tenho um solo. Tenho moda de rock também, que é da onde que vai tirar essas coisas da Norwegian Wood. Desculpa. Norwegian Wood tem também. Mas é do Paint in Black que a gente tocou. Então, tem uma discografia grande aqui. Fora os discos... O Cachoeira, ele foi músico de estúdio também. Então, ele gravou um monte de discos de um monte de gente que ele nem lembra. Mas, um dia, eu estava com ele no hotel, viajando, e passou um... Ah, eu já gravei para esses caras aí. Falou assim, nem lembra mais de quem ele gravou. Tanta gente. Que era aquela dupla que você gravou? Eu era o pajé da dupla cacique. Não, mas é aquele lá que você gravou como um violeiro, que passou na televisão, eu já gravei com esses caras aí. Ah, Gilberto Gilmar. Então, está bom. Qual é o seu disco mais recente, Cachoeira? Está aí para vender também? É esse que nós fizemos agora. É esse dos dois seis dois juntos. Alô, alô. É esse que nós fizemos agora. Está funcionando o seu microfone. Eu estou falando aqui, a voz está grossa, pode estar saindo para o outro lado. Não passamos o som desse microfone. A intenção é essa. Ah, está. É que eu não botei na reta aqui o negócio aqui. Então, tem esse disco, esse CD que a gente fez agora, Duas Gerações, tem umas modas boas, um trabalho bonito, que eu mesmo gostei. Muito bom. Ainda. Muito bom. Aí vocês vão gostar.